Vocês se lembram na sexta-feira dessa mulher, dessa moça linda? Ela se chama Evelyn, de 25 anos, que foi morta com requintes de crueldade indo para o trabalho no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com dois tiros. Um ex-marido, até agora, é suspeito de ter matado Evelyn. Só que a polícia descobre que quem a executou foi um rapaz contratado por uma pessoa até agora a ser esclarecida. Me dá imagem da prisão. Você é de todo o Brasil, aí está. Esse homem confessou para a polícia de São Paulo. Esse homem confessou para a polícia da cidade de Guarulhos, na região leste da Grande São Paulo. Ele teria sido contratado, ele confessou ter sido contratado para tirar a vida da jovem quando ia para o aeroporto ainda antes das seis horas da manhã. Quem estaria por trás? Quem contratou esse homem para tirar a vida de Evelyn, uma menina tão sonhadora? Veja a reportagem. O suspeito foi encontrado depois de uma denúncia anônima. Uma testemunha do crime foi até a delegacia e reconheceu o Diego dos Santos, de 28 anos. Reconheceu com 100% de certeza o autor dos disparos no dia do crime. Evelyn Cristine Bueno Pereira, de 25 anos, foi encontrada morta neste matagal, próximo ao acesso do Terminal 1 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na última sexta-feira. A auxiliar de limpeza, que trabalhava em Cumbica, fazia o mesmo trajeto todos os dias. Ela morreu depois de levar dois tiros. A testemunha foi fundamental para o caso. O primeiro suspeito a ser ouvido pela polícia foi o ex-marido de Evelyn, mas a testemunha não o reconheceu como o autor dos disparos e ele acabou liberado. Dessa vez foi diferente. Ela tem certeza que Diego atirou duas vezes contra a auxiliar de limpeza. Por isso, ele foi preso. Agora, a polícia investiga a ligação entre Diego e o ex-marido da vítima. Algumas pessoas dizem que ele é amigo desse ex-amazo. Então, nós estamos agora indo atrás desses vínculos entre os dois ligações, testemunhas que provem esse vínculo ou um possível pedido desse amazo para que esse amigo tivesse executado o homicídio. Evelyn havia se separado há cerca de dois meses. E, segundo a família, Antônio Carlos de Araújo Rafael, de 30 anos, não aceitava o fim do relacionamento. A auxiliar de limpeza vinha sendo ameaçada de morte e chegou a registrar pelo menos três boletins de ocorrência de agressão. Mas Antônio Carlos nunca chegou a ser preso. Pois bem, esse homem que chora no local do crime, quando a polícia chamou esse rapaz que se chama Antônio para ir até o local do crime, ele chorava copiosamente. Ele chora copiosamente no local onde a ex-mulher foi morta com dois tiros. Veja o olhar dele. Até na sexta-feira aconteceu uma polêmica aqui entre eu, Percival, também o delegado do caso, se esse choro era de verdade ou se tudo era uma dramatização. O fato é que a família foi extremamente determinada a falar que o principal suspeito para alguém ter matado uma jovem tão linda e sonhadora como Evelyn seria realmente o ex-marido. O atual companheiro até entrou na cena da investigação, só que não foi reconhecido até então. Esse homem também não foi reconhecido. Agora, com a prisão, com a prisão desse rapaz, o quebra-cabeça pode estar prestes a ser montado. Me dá imagem, por favor, do enterro. A despedida emocionada de parentes e amigos não é que não suportam a dor da perda. A Evelyn foi enterrada num clima de comoção. Afinal de contas, era uma moça que fazia o seu trabalho digno, o seu trabalho honesto, limpando aviões no aeroporto de Guarulhos e juntando dinheirinho para depois cursar a sua faculdade. Veja comigo a reportagem de agora. Uma jovem de 25 anos, bonita, alegre, talentosa. E com o futuro promissor. Era assim que Evelyn Cristine Bueno Pereira era conhecida antes de ser assassinada. O enterro dela no cemitério Vila Rio, em Guarulhos, foi em clima de muita comoção. Os familiares, amigos e colegas de trabalho ainda tentam entender a motivação do crime que tirou a vida da auxiliar de limpeza. A gente nunca vai esquecer dela. Nunca. Vai ficar sempre na nossa memória. Sempre. Vai brilhar sempre aqui. E ela sabe disso. E agora é muito difícil falar que ela não está mais aqui. Ela me chamou de uma gêmea, agora só está eu. Ela deixou todo mundo. O primeiro suspeito de cometer o crime foi o ex-marido dela, Antônio Carlos de Araújo Rafael, de 30 anos. Os dois estavam divorciados há cerca de dois meses. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Familiares da jovem disseram que antes de morrer ela vinha sendo ameaçada. O ex-marido de Evelyn foi encaminhado à delegacia horas depois para prestar depoimento. Todas as evidências levaram a polícia a acreditar que ele era o autor do crime. Mas a única testemunha que estava a 20 metros do local onde a mulher foi morta não reconheceu Antônio como sendo o assassino. Esse rapaz, esse primeiro Antônio já foi passado por reconhecimento pessoal e ela não o reconheceu como o autor do homicídio na manhã. Ela falou que estava escuro, estava difícil. Ela teve dúvidas quanto à altura. Então ela falou eu não tenho condições de reconhecer, não reconheço ninguém que foi perfilado perante ela como o autor do homicídio. E aí ele foi então ouvido e como não tinha mais provas foi liberado. Depois de ouvir alguns familiares de Evelyn a polícia descobriu uma pista importante que pode ajudar na investigação. A jovem tinha um relacionamento de um mês com um rapaz identificado como Tiago. Ele prestou depoimento e disse ao delegado que na hora do crime estava em uma festa com dois amigos. Tiago deixou a delegacia neste carro acompanhado da advogada sem gravar entrevista. Ele há um mês estava saindo com ela. Aí nós passamos esta foto pelo celular para a testemunha. Essa testemunha voltou novamente aqui para a delegacia e reconheceu esse rapaz com 70% aproximadamente era mais parecido com o autor do homicídio. Então o que nós fizemos? Localizamos esse Tiago ele passou alguns álibis a respeito disso daí ele estaria à noite saindo de uma balada justamente na hora do homicídio. Então nós temos que checar tudo o que ele falou as pessoas que estavam com ele os locais que ele passou então nós estamos ainda com muitas informações que nós precisamos checar. Evelyn deixa dois filhos uma menina de dois anos e um garoto de cinco. Muito abalado o irmão da jovem desabafou com a nossa equipe de reportagem. E agora? O que a gente vai falar para eles? Como que a gente vai pronunciar para eles que a mãe dele não está mais entre nós? Né? Fica meio difícil e são duas crianças pequenas ainda, né? E com certeza uma vai ficar carregando esse trauma para o resto da vida por causa de um delinquente.